Sua nova Citroën na Zona Norte, Amazonas Formidável, aqui na Vila Guilherme, vem conhecer. Tem preço especial de inauguração, Pires. Isso mesmo. Então você está mais que convidado. Agora vamos começar falando do C4 Lounge Shine 2019 Top de Linha, de R$ 104,690 por... R$ 87,990. Baixou o preço e ainda taxa zero e documentação grátis para você. Agora tem Cactus Fio Business automático. A partir de quanto? R$ 69,990. A pronta entrega, documentação IPVA grátis para você. Agora atenção público PCD, tem Citroën C4 Cactus Fio a partir de... R$ 55,228. É o mais completo da categoria, a pronta entrega e ainda Jump Furgão a partir de quanto? R$ 94,444. São três anos de garantia para você. O telefone daqui é o 271-6050 e anote o endereço. A Avenida Joaquina Ramalho, número 8. Essa é a nova loja Citroën aqui na Zona Norte. É Amazonas formidável e você está mais que convidado a conhecer. Corre pra cá. Vem.